Ok, uma breve história sobre isso tudo Eu saí de casa em maio de 2017 com grandes objetivos Eu queria conhecer a Europa, mochilar, queria alguma coisa muito massa na minha vida Sofri um bocado, sem fome, dormi na rua Mas depois de muita batalha, aos poucos eu fui conseguindo conquistar minhas coisas E compartilhando minha vida no YouTube, consegui também o meu público, pessoas que me assistem E assim fui levando a vida E continuei viajando, explorando o mundo e em busca de novas aventuras Mas, depois de um ano e oito meses viajando No último dia do ano de 2018, dia 31 de dezembro Eu resolvo voltar pra casa Só que, ninguém fazia a menor ideia de que eu estava voltando Olá, como é que ele pagou o Uber? Pergunta como é que ele pagou o Uber Beleza, vai Corre, corre, moleque Caramba, tu tá fedendo papo Eu sei cara, fazer o que Ajudei, ajudei Ajudou Olha o que, esse aqui é? Fala aí alguma coisa desse Finalmente, esse Finalmente ele voltou, hein Tá, é o seguinte, a gente vai lá pra casa o primeiro Tu vai entrar, vai apertar a campainha E vai entrar em casa Aí eu e o Kevin, a gente vai Eu vou atrás Sei lá, fala alguma coisa lá Vim buscar açúcar Vim buscar açúcar Eu tô com diarreia, posso usar o banheiro Rapidão Tava passando aí Tava passando Vai ser coisa rápida, tipo um minuto, aí eu vou chegar e tu filma tudo É claro, porque eu também não tenho muita açúcar E aí tu não tem não, e tu não sabe disfarçar, velho Tu não sabe disfarçar, é verdade Tu tá passando no que vem? Tá, porque eu viajei e não trouxe, não levei o RG na viagem Quase dois anos sem RG Vai ser coisa rápida, mas tu precisa falar muita coisa Então é isso aí Voltei, voltei 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 aqui, hein Voltei Esse aqui é o meu bairro Aqui é o meu bairro aqui de Brasília Já vendi brigadeiro tudo aqui, ó Brasouca e tudo aqui, ó Vendendo brigadeiro Só tem uma coisa que me porta nessa cidade Que é a melhor pizzaria do mundo Essa pizzaria Olha aí, cara Essa pizzaria É a melhor pizzaria Do mundo A câmera pegou só um pegado, né? É, pois é É a melhor pizzaria do mundo Mas agora é o seguinte Alex, cara, tu vai apertar a campainha, falar que é tu e eles vão abrir pra tu Caraca, meu irmão, agora, moleque Não fecha a porta Não, é, você não pode fechar a porta, senão já era Deixa eu andar agora Que a gente fecha a porta É Quando ele abrir a porta a gente vai Tá bom Hoje é o último dia do ano 8h35 8h35? Será que ele sabia qual que era o botão? Acho que só tem um botão, né, velho? Ah, agora só tem um botão Não confiou no Alex, né? Também não confiou, não Ele confiou Ninguém confiou no Alex É, velho Pô, a gente tem que conversar com ele, perguntar aqui pra mim É, pera aí, deixa eu abrir a porta aqui Falou o que? Espera aí Eles estão descendo, estão descendo Falou pra esperar Ah, não, abriu lá na frente Ah, um pouco mais pra trás Isso Fecharam, velho Bora sair, bora sair, bora sair Como é que a gente vai abrir? Não dá pra funcionar no Alex, não Não dá pra funcionar no Alex, não Que merda Era muito simples, era só não fechar a porta Que merda, Alex Pede pra abrir a porta Pra você sair E eu não vou sair Puxando A gente já desconfiava, sabia? Olha aí Tá lá em cima O que tá lá em cima? Só o Saman e o Bingo Bora lá então Vamos lá, vamos lá Marceleiro Muito importante Playstation É, pode entrar, bora Opa Eu sabia Eu sabia Eu sabia Meu Deus, obrigado Ai, menino Tá sentindo o cheiro não Tá sentindo o cheiro não? Não 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 me passa Ai, meu Deus Era pra fazer já todo mundo Opa Opa E aí Liga a luz pro vídeo aí Tô fedendo Tô fedendo a mendiga E aí, mano E finalmente Tomar um barriga Comida de verdade Comida de verdade Obrigado E agora vem a maior surpresa Esse canal não seria nada Se não fosse por essa mulher Minha irmã, minha irmã E ela tá chegando agora Ainda não sabe Ela tava trabalhando Antes a gente só ficava Jogando videogame aqui Ficava sem camisa Sem camisa Jogando videogame Nesse mesmo sofá Nesse mesmo sofá Jogando videogame Jogando nesse mesmo jogo Call of Duty Então a gente vai tá fazendo A mesma coisa quando ela voltar A gente vai ver qual vai ser A reação dela Porque ela não tem A menor ideia De que eu tô voltando também Esse canal, como eu te falei Não seria nada Se não fosse por ela Ela que sempre me apoiou Ela que teve a ideia Do canal De eu começar a fazer essas paradas E ela que fica cobrando vídeos Mais do que ninguém E ela tá chegando aí A ideia do brigadeiro, verdade A ideia de eu fazer dinheiro aqui Em Brasília Pra sair pra viajar Foi por causa dela também A ideia do brigadeiro Foi dela A receita também Tu acha que ela vai chorar, velho? Velho, ela consegue Eu vou chorar Ela não chega Eu sabia Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Que saudade Você nem tá fedendo Eu tô tremendo Você tá chorando Você tá chorando O que? Não, eu fiquei sabendo Sabia não, ninguém sabia A gente tá com os panos aí Bruno Romil Ok, tem coisas que eu amo E odeio do Brasil Só que isso aqui É uma coisa que eu amo Açaí, mano Salve de nome do açaí, cara Nesse lugar aqui Eu ficava com o Kevin, cara A gente ficava aqui, velho É mesmo, cara A gente ficava vindo Outro celular do GTA Sandras, velho E só assistindo as pessoas Andando de skate aí, velho É engraçado Essas Barbies aí, velho Uma tá com a mão pra cima E outra tá com... Tá pagando peitinho E elas tão andando pra cima E a outra tá com a mão pra cima Isso foi a grande história De tua história, velho A grande história de tua história Os brinquedos se movem, cara Ok, agora É a surpresa pra minha... Calma o que é que parado É a surpresa pra minha outra irmã Ela está chegando agora Com minha sobrinha Bora fazer surpresa Mais uma surpresa Vamos, mijão Cadê? Aí, ó Opa Aí eu falei assim Aí tu vira a câmera E aí vai ver a reação dela Opa Opa Você desaparece Opa 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 Não pensem que esse canal acabou Tem um pessoal pensando que o canal acabou Só porque eu voltei pra casa Não é isso Eu acho que eu não expliquei direito Mas eu voltei Só vou ficar dois meses aqui E não vou ficar parado Não vou ficar parado esses dois meses Estou fazendo muitas coisas aqui Todo dia é uma parada nova Tem um Bromobil Eu vou viajar com o meu melhor amigo Nós vamos pegar uma van Ou uma Kombi Reformar ela Botar umas paradas muito massas nela E já Final de fevereiro Início de março A gente já tá indo embora A gente vai viajar pra caramba A gente vai sair do Brasil E pro Chile América do Sul América Central Esse canal É o que eu falei Só está começando Tem muita parada pela frente ainda Eu não tenho tempo pra perder Só tenho dois meses aqui em Brasília E... É isso aí Essa foi A jornada Do retorno Do viajante à sua casa Só dois meses em Brasília E vou fazer grandes vídeos aqui também No tempo que eu estiver aqui Vou postar tudo sobre a van Desde a compra A gente vai fazer a reforma da van também E já vamos partir, cara Muito obrigado por assistirem Se inscrevam no canal Dê teu like E até mais E aí E aí E aí E aí E aí Exato Bora embora daqui Porque senão a gente vai ser assaltado agora Ah, cara Eu tenho medo desses lugares Que merda, velho Eu odeio isso, cara Bora mexer Vamos mais rápido Vamos mais rápido Que merda, cara E aí Tchau, tchau.